Boa noite, gente! Vocês estão bem ou não? Muito bom. Rapaz, que frio, hein? Deus abençoe você que veio. Imagina eu que morava no Rio. Estou com frio e com força. É um prazer estar aqui nessa noite. Nós vamos falar de um assunto bem sério e bem urgente para esses dias, combatendo a doutrina de Jezabel. Então, por que falar sobre combater a doutrina de Jezabel? Estava conversando com o Douglas e com o Harold Walker, que me pastoreia, e a gente estava falando muito sobre a necessidade de uma voz profética nesses dias para combater com a verdade acerca de uma falsa liderança que está inserida dentro do povo de Deus, que produz uma falsa mensagem, um falso evangelho. E essa falsa liderança, ela não é baseada no serviço, mas ela é baseada na busca por poder. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o cenário da igreja, nós vamos falar sobre fim dos tempos, vamos falar sobre uma geração de fato que está se levantando como voz profética para combater a mentira, o falso evangelho. A operação do Espírito do Anticristo que está, de fato, enchendo as nações e está influenciando pessoas dentro da igreja. Então, esse é um assunto muito sério. E para isso, nós vamos usar uma passagem que é muito conhecida em Apocalipse, capítulo 2. Você pode abrir Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18, que é uma profecia que o próprio Jesus dá a uma igreja chamada Tiatira. Essa é uma igreja que, de fato, existiu no século I, na chamada Ásia Menor, que hoje fica na Turquia. e essa igreja, junto com as outras sete igrejas de Apocalipse, Jesus dá uma profecia de encorajamento, de exortação para a correção da igreja. E eu creio que, apesar de isso ser uma palavra específica para uma igreja específica do século I, ela continua sendo um ensino para nós nesses dias. ela continua valendo para a igreja global. E eu quero ler com você em Apocalipse 2, versículo 18. Eu vou ler um trecho inteiro e depois a gente vai comentando. Diz assim a profecia. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira. Então, é Jesus que está dizendo. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes são metal que brilha. Conheça tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti, que toleras, Jezabel. Mulher que se desprofetiza. Ela ensina e seduz meus servos. Ela ensina e seduz os meus servos. Ele está falando isso para a igreja. A se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Farei com que a doeça. E enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os seus filhos. Obrigado. Matarei os seus filhos, ou os seus discípulos, ou aqueles que seguem o seu ensino. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as suas obras. Versículo 24. Mas digo a vós, os demais que estão em teatira, a todos que não seguem esta doutrina. Que não seguem esta doutrina. E não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás. Não colocarei outra carga sobre vós. Mas conservai o que tens até que eu venha. Ao vencedor, e ao que continuar nas minhas obras, até o fim darei autoridade sobre as nações. A minha intercessão, a minha oração nesta noite, é que enquanto a palavra profética for anunciada, enquanto nós estivermos anunciando a palavra profética, que o Espírito de Cristo possa batizar essa sala, possa encher essa sala do conhecimento da verdade, que o Espírito de sabedoria e revelação possa iluminar os nossos olhos nesses dias, que o Espírito possa fluir a partir das redes e que cada pessoa que está ouvindo a minha voz agora possa ser tocada pelo Espírito profético. Que o Espírito de Cristo possa destruir fortalezas, estruturas de pensamento, sofismas que se levantam contra o conhecimento de Jesus Cristo nesta noite. Em nome de Jesus. Para começar, essa é uma profecia de Jesus. É Jesus que está falando. E Jesus está falando isso não é para o incrédulo. Ele está falando isso para uma igreja. Ele está falando isso para uma igreja que faz culto de crente, ceia de crente, canta música de crente e faz oração de crente. Igreja. E ele está confrontando algo muito sério. E tem alguns elementos aqui que a gente precisa observar. O primeiro elemento é bem complexo. Eu deveria pular ele, mas não pularei. ele está escrevendo para alguém. Ele está escrevendo para uma parada aqui que ele chama de anjo da igreja em Tiatira. Então, isso aqui já começa complicado. Porque, pensa, Jesus está confrontando a igreja e está chamando a igreja para o arrependimento. Mas ele está confrontando um anjo. Aí tu fica assim, pô, mano. Jesus está confrontando um anjo ou a igreja. Aí fica um negócio meio... E aí, a gente precisa primeiro conceituar uma coisa. Anjo na Bíblia, a palavra anjo significa mensageiro. Mensageiro. É alguém que carrega uma mensagem do Senhor. anjo não necessariamente é um ser com asinhas com um arco e flecha na mão. Não é. E outra, quem disse que anjo tem asa? E olho azul, né? Anjo não necessariamente é uma criatura celeste. Anjo é uma função na Bíblia. E a função do anjo é uma função de um mensageiro. É uma função de um testemunho. E na Bíblia, você vai ver criaturas celestes sendo chamadas de anjo e você vai ver homens sendo chamados de anjo também. Por exemplo, em Lucas 1, você vai ver que aparece um anjo para Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. E ele fala o nome dele. Qual era o nome dele? Gabriel. Então, Gabriel é um anjo. Por que ele é um anjo? Porque ele é alguém que carrega uma mensagem. Você vai ver Gabriel aparecendo para Maria, para Zacarias, para Daniel. Você não vê Gabriel brigando, lutando. Você vê Gabriel só trazendo uma mensagem. Quando tem que brigar, quem que aparece para brigar na Bíblia? Miguel. Miguel é chamado de arcanjo. Miguel já não é anjo. quem está entendendo? Então, Miguel é outra coisa. Miguel é para quebrar o pau. Apocalipse 12, Daniel 10, ele brigou com Satanás pelo corpo de Moisés. Então, Miguel, o negócio dele é brigar. Ele é um arcanjo. Mas, a outra falou assim, eu sou mais do arcanjo. Aí, o marido falou, é verdade. Então, mas, mas Gabriel não. Gabriel, ele é um anjo, um mensageiro. Mas, tem uma pessoa também na Bíblia que é chamada de anjo. Um homem. Está em Mateus 11, 10. Diz assim, este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu anjo ou o meu mensageiro. o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, está falando de quem? João Batista. E a palavra aqui é anjo. Tanto é que, algumas versões de Bíblia, você vai ver, está anjo e outras versões está mensageiro. Porque a palavra aí, a mesma palavra que tem que chamar João Batista de anjo, é a mesma palavra que tem anjo lá no Apocalipse. Então, o anjo pode ser um homem ou pode ser uma criatura celeste porque o que define se é anjo ou não não é se tem o olho azul e voa. O que define se é anjo ou não é se é um mensageiro. E João Batista, ele tinha um ministério, ministério profético. O ministério profético agora é o ministério dos anjos de carne e osso. Homens e mulheres que estão diante do trono, diante de Deus. Homens e mulheres que estão desenvolvendo amizade com Deus. Por isso conhece os pensamentos e o coração do Senhor. Por isso eles podem testemunhar acerca dos pensamentos e dos caminhos do Senhor. Mensageiros do trono. Existem mensageiros invisíveis e mensageiros visíveis. Quando em Apocalipse Jesus está transmitindo uma mensagem para o anjo da igreja, por muito tempo a gente ouviu falar que era o anjo da igreja era o pastor. Quem já ouviu isso? Que o anjo da igreja era o pastor. É, mas no caso não faz muito sentido. porque se o anjo é uma pessoa aqui o anjo é o ministério profético que operava nessa cidade. Então preste atenção Jesus está exortando o mensageiro que dá testemunho da sua verdade para uma igreja e ele está chamando a atenção desse mensageiro. o mensageiro ele recebe o peso da palavra de Jesus e ele precisa o que ele precisa fazer? Ele precisa transmitir para a igreja. Está tudo bem, gente? Aleluia vai dando aleluia aí, gente. Beleza. Então vamos lá. Escreve o anjo. Então assim a mensagem de Jesus tem que chegar no mensageiro. Tem que chegar no mensageiro profético para compartilhar isso com a igreja. Começamos bem polêmico. Vamos seguir. Escreve ao anjo da igreja e te atira. Assim diz o Filho de Deus e aí ele se apresenta ele diz que conhece as obras conhece o que está acontecendo na cidade ele sabe onde eles estão acertando ele sabe onde eles estão errando e no versículo 20 ele vai agora confrontar o pecado dessa igreja e ele diz que tem contra ti que tolera Jezabel uma mulher que é uma falsa profetisa que está operando dentro da igreja e ela está ensinando ele diz ela ensina e seduz os meus servos então presta atenção Jezabel não é uma feiticeira satanista não é uma bruxa que fica dançando em volta da fogueira essa mulher aqui é uma falsa irmã que está dentro da igreja e ela tem voz profética dentro da igreja e ela está ensinando ela está produzindo uma doutrina por muitos anos na batalha espiritual eu fiz parte de reuniões que ficaram gritando nós declaramos agora que caia o principado de Jezabel que caia o espírito de Jezabel sob a cidade e a gente ficava gritando contra o espírito de Jezabel você sabe que vou te falar uma parada só nós aqui finge que não tem ninguém assistindo o maior problema não é o espírito de Jezabel o maior problema é a doutrina é o falso ensino o maior problema da igreja brasileira não são os satanistas não são os feiticeiros não são os bruxos porque aquilo que é mentira está na cara que é mentira o maior problema do Brasil são os falsos irmãos que estão disfarçados de ovelhas no meio da igreja produzindo um falso evangelho é contra isso que nós vamos ter que lutar nesses dias preste atenção nisso a maior tarefa do ministério profético no Brasil e nas nações hoje não é lutar contra a feitiçaria que está acontecendo lá fora é lutar contra a feitiçaria que está acontecendo aqui dentro e ele está dizendo o seguinte vocês estão tolerando isso vocês toleram uma falsa profetisa um falso profético que produz um falso ensino no culto de vocês vocês estão tolerando um falso evangelho quando você vai ver Jesus ele vai dar o nome dessa mulher de Jezabel provavelmente o nome dela não era Jezabel é óbvio que Jesus está fazendo uma referência dessa mulher dessa falsa profetisa para Jezabel que você vai ver lá em 1ª Reis capítulo 18 que era a esposa de Acabe e ela ela se levantou para resistir o ministério profético vocês lembram disso? e ela manda matar os profetas do Senhor tanto é que Obadias tem que esconder os profetas em cavernas quem lembra disso? e aí nesse período essa mulher ela ela produziu influenciou Israel a adorar Baal imoralidade idolatria e ela se levantou para matar a voz profética o objetivo dessa mulher era silenciar a voz profética matar os profetas e trazer uma nova doutrina dentro do povo de Deus dentro de Israel mas nos dias de Jezabel Bel Deus levantou um homem chamado Elias e Elias confrontou a doutrina de Jezabel nos seus dias e ele se apresentou diante do povo e anunciou a verdade confrontou a doutrina de Jezabel restaurou o altar do Senhor clamou por Deus Deus enviou uma intervenção poderosa e ele matou os profetas de Baal e ainda de quebra ainda orou e caiu chuva Jesus está dizendo o seguinte vocês estão tolerando essa mulher essa falsa voz profética e aqui eu quero fazer referência a Mateus 7 quando Jesus no Sermão do Monte ele termina o Sermão do Monte ensinando sobre falsos profetas interessante que o Sermão do Monte é como se fosse a doutrina do Reino a legislação do Reino o estilo de vida que Jesus está ensinando o seu povo a como viver e ele termina o Sermão do Monte dizendo o seguinte atentai-vos com os falsos profetas não permita que ele os engane porque eles são como lobos vestidos de ovelhas então o que Jesus está dizendo eles estão dizendo que eles estão disfarçados de irmãos eles se parecem com as ovelhas e eles são lobos devoradores e Jesus falou assim você vai conhecer eles pelos frutos repita comigo frutos mais uma vez então como você reconhece o falso profético é pelos dons é pelos carismas é pela eloquência não é pelo fruto e Jesus falando o seguinte ele fala assim presta atenção porque esses falsos profetas que estão disfarçados quando chegar o dia do Senhor eles vão chegar para mim e vão falar assim mas mas eu profetizei em seu nome dom mas eu ressuscitei pessoas em seu nome dom mas eu expulsei demônios em seu nome dom mas Jesus vai falar o que para eles vaza nova versão super atualizada do coelho vaza porque eu não te conheço eu não tenho uma aliança com você de uma vez por todas nós vamos ter que aprender que o que define um falso profeta não é a assertividade dos dons não é se ele se move em sinais maravilhos mas é o fruto a gente tem que entender que por muito tempo nós colocamos os dons de corinthians 2 lá em cima e o caráter de galatas 5 aqui embaixo e sabe o que a gente fazia a gente pegava pessoas habilidosas e colocava no púlpito e pessoas de caráter a gente botava na portaria da igreja a gente vai ter que entender nesses dias que a gente vai ter que a balança vai ter que mudar galatas 5 vai ter que subir e corinthians 12 vai ter que descer fruto fala de coração fala de caráter fala de santificação e fala da sua mensagem porque pode olhar falsos profetas eles são habilidosos nos dons mas quando ele abre a boca para ensinar ele vai produzir duas coisas que Jesus disse em apocalipse idolatria e moralidade porque a boca fala do que e o fruto fruto não está falando do dom do espírito porque Deus pode dar dons àquele que ele vai mandar para o inferno lembra que Judas curava também aleluia vai dando aleluia Judas curava Judas expulsava demônio glória a Deus mas Judas foi para o inferno aleluia então o fato de alguém se mover em sinais de maravilha não significa que você tem que ouvir tudo que ele fala vamos seguir estamos na introdução da introdução vai dar tudo certo versículo 20 então ele diz eu tenho contra ti vocês toleram o falso profético no meio de vocês e o pior vocês toleram o ensino o falso ensino e ele diz ela ensina e seduz os meus servos dentro da igreja a se prostituírem e comerem coisas sacrificadas a ídolos preste atenção eu já vi isso muitas e muitas e muitas vezes o falso profético que é apenas baseado nos dons e não no caráter ele sempre vai produzir um falso evangelho que vai conduzir ambientes para idolatria e moralidade sempre e a idolatria que vai produzir no nosso meio não é que vai se levantar um falso irmão e vai começar a ensinar as pessoas a adorar imagens a idolatria nosso problema o problema da idolatria no nosso meio é a idolatria do eu então a igreja está sendo seduzida por uma mensagem de um falso evangelho que está levando a igreja a se tornar uma igreja idólatra e a idolatria evangélica ela tem dois aspectos ele já tem a idolatria do povo e tem a idolatria do líder o povo é aquele que vai para assistir um culto em busca de uma bênção ele não eu vim aqui para receber uma bênção para ouvir uma boa música e ouvia uma palavra para trazer um calor no meu coração para me dar força para viver mais uma semana e eu quero cantar músicas de vitória que digam eu vou prosperar eu vou avançar eu vou vencer e os meus inimigos vão ser destruídos e aqueles que não gostam de mim vão ser mortos a outra está cantando música ali você viu Douglas você está vendo que ela está falando segue não fica me provocando moça aí a idolatria sempre é baseada na idolatria do eu são pessoas que se relacionam com deuses buscando benefício próprio por exemplo quando alguém se relacionava com o deus da colheita sacrificava para o deus da colheita ele não sacrificava para o deus da colheita porque ele amava o deus da colheita ele sacrificava para o deus da colheita porque ele queria colheita então o que motivava ele a sacrificar para o deus da colheita o benefício próprio quando alguém adorava o deus da fertilidade não é porque ele era devoto ao deus da fertilidade mas porque ele queria ter filho então esse é o princípio da idolatria é alguém que se relaciona com algum deus buscando algo em troca é assim que os evangélicos idólatras eles agem eles não entendem o seu sacerdócio eles não servem ninguém eles não pregam o evangelho eles não discipulam ninguém nem para expulsar o demônio da rua ele tem coragem porque ele liga para o pastor dele para chamar isso se o pastor é bobo que vai porque se me ligar eu desligo na cara o demônio é teu você viu primeiro ou se vira tu é nascido de novo tem um espírito tu vai me chamar para expulsar o teu demônio da tua rua cada um fica com a tua rua cada um cobre a sua rua e está tudo certo se você está envolvido com a igreja apenas para buscar algo você vai ter que ser forte você precisa se converter porque você é um idólatra idolatria é alguém que está envolvido com a obra de Deus buscando algo para si e nunca está avisando servir mas tem a idolatria do lado de cá também do lado do púlpito são líderes que estão construindo realidades com o objetivo de busca de poder controle e manipulação não são líderes que estão trabalhando para que todos conheçam a Deus conheçam a Deus mas são líderes que estão trabalhando para que todos dependam daquilo que ele fala então eu conheço a Deus eu tenho eu tenho intimidade com Deus então todo mundo aqui agora tem que fazer o que eu falar porque eu conheço a Deus e você não e você não precisa você é muito ocupado você trabalha você não eu vou conhecer Deus eu vou ser profeta na sua vida e você faz tudo que eu mandar você só compra o carro que eu autorizar você só tira a férias se eu deixar os seus filhos só casam com o que eu permitir e se eu mandar você fazer alguma coisa e você não fizer o que eu estou falando você vai quebrar aliança comigo e Deus vai te amaldiçoar e teus filhos vão ter câncer e isso é real isso é real isso está acontecendo agora na igreja brasileira líderes manipuladores que não estão discipulando pessoas para conhecer a Deus mas estão discipulando pessoas para depender deles idolatria do eu tem alguém? então se você está me ouvindo online ou se tem alguém aqui que um dia foi amaldiçoado por um líder porque você trocou de igreja eu te libero dessa maldição agora em nome de Jesus essas palavras estão quebradas na sua vida você é filho de Deus você foi comprado pelo sangue de Jesus nenhum homem é dono de você escuta eu vou falar aqui vou falar para a câmera gratidão não tem nada a ver com escravidão o fato de você ser grato por alguém que te ajudou não significa que você é escravo de tudo aquilo que ele quer para a sua vida amém Daniel é meu filho ele está ali eu criei ele eu que pago as contas dele eu comprei o computador dele que custa o valor de um celta e eu mando nele porque ele é meu filho só que ele vai fazer a faculdade que ele escolher e ele vai casar com a mulher que ele escolher e ele vai escolher os passos dele eu vou discipular ele para conhecer a Deus e por meio do conhecimento que ele tem com Deus ele vai aprender a escolher e discernir como caminhar a vida dele porque se eu ficar glória a Deus está tudo bem tem uma criança aqui glória a Deus acho que ele quer um computador você imagina se eu tiver que decidir cada passo da vida daquela criatura ali então eu não fui pai eu não cipulei ele eu sou apenas um controlador eterno aleluia vamos seguir amém então Jesus está dizendo vocês estão tolerando um falso evangelho um falso ensino que está produzindo idolatria e moralidade e aqui vamos para o segundo ponto imoralidade uma das maiores marcas do falso evangelho que prega a falsa graça é remover o arrependimento do evangelho você vai ver uma série de líderes hoje no Brasil e nas nações gente famosa gente que é gênio na teologia que vai começar a dizer coisas como precisamos ressignificar a bíblia porque precisamos aceitar alguns comportamentos que a bíblia condena porque precisamos trabalhar com a cultura você vai ver pessoas dizendo que a salvação é pela graça então se é pela graça Jesus já perdoou meus pecados passados presentes e futuro e se ele já perdoou todos os meus pecados inclusive os futuros então eu só preciso aceitar a graça e eu não preciso me arrepender eu só vivo com os pecados normalmente isso é falso evangelho nós não podemos mais tolerar isso no nosso meio pecado é pecado adultério é pecado sexo fora do casamento é pecado amém? tem alguém aí? mas o problema é que se criou uma narrativa de um evangelho da graça onde o pastor ele está aqui pregando num dia e ele adultera amanhã e depois de amanhã ele volta para o púlpito e a igreja está aplaudindo e isso é uma mensagem de uma falsa graça se espalhando no Brasil nas nações sabe o que Jesus está dizendo? vocês estão tolerando imoralidade está acontecendo e vocês estão tolerando está tudo bem todo mundo peca a vontade nós estamos na graça ninguém precisa se arrepender está tudo bem não existe salvação sem arrependimento querido porque a salvação é pela fé e por meio da fé nós alcançamos a graça mas o fruto da fé em nós é o arrependimento se tem alguém aqui que está ouvindo a minha voz agora e você acha que é cristão e você convive com o pecado normalmente e isso não afeta e não destrói você por dentro se o espírito de Deus que está em você não produz uma tristeza segundo Deus quando você peca então não é porque você entendeu a graça filho é porque você nunca se converteu deixa eu ler uma passagem Jesus ensinando sobre o Evangelho Marcos 1,14 depois de João ter sido preso foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus repita comigo o Evangelho de Deus então quem que está pregando aqui o Evangelho de Deus Jesus versículo 15 diz e dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no Evangelho vamos dizer isso arrependei-vos e crede no Evangelho uma das maiores máximas da mensagem profética em toda a Bíblia é povo de Deus se arrependam se a mensagem do arrependimento não está não tem sido colocada no lugar central da vida da igreja significa que nossas comunidades não estão se tornando comunidades proféticas a mensagem profética não está arraigada em nós arrependimento João Batista pregava sobre arrependimento arrependam-se porque o reino está próximo aí vem Jesus e o que ele está pregando arrependimento aí vem Paulo e ele fala sobre o que arrependimento e aí Pedro em Atos 2 ele prega o Evangelho e as multidões falam e agora o que a gente faz o que Pedro responde arrependam-se arrependam-se é a resposta de alguém que de fato recebeu o Evangelho o Senhor está levantando uma voz profética no Brasil e nas nações nesses dias que vai lutar pela santidade que vai lutar pela santificação e vai levantar a bandeira do Evangelho de Deus convidando as nações para arrepender e depositar sua fé em Jesus assim como Paulo quando está na Grécia e ele está diante dos filósofos e ele diz porque Deus agora ordena que todos os homens se arrependam porque vai chegar um dia que aquele que ressuscitou vai vir para julgar o mundo e olha o que Jesus diz na profecia no versículo 21 ele diz dei tempo para que se arrependessem então o que Jesus está clamando o que ele está exortando o que está faltando aqui nessa igreja arrependimento por isso os anjos do Senhor os mensageiros do Senhor vão ter que erguer uma voz nesses dias a voz pela verdade nós vamos ter que erguer a bandeira do evangelho e dos deuses da santificação dei tempo para que se arrependessem versículo 21 mas ela não quis se arrepender da sua prostituição olha o que Jesus vai fazer agora no tempo da graça estão no tempo dali ou da graça aqui? na graça? então a graça de Jesus agora 22 farei que ela adoeça aleluia glória a Deus vai dando glória quem já ouviu alguém pregar dizendo que Jesus não julga ninguém com doença quem já ouviu? levanta a mão pode levantar a mão que Jesus não julga ninguém com doença porque Jesus é bom sim ou não? Deus é bom aleluia se Deus é bom como é que ele vai colocar a doença em alguém? aleluia vai dando glória gente o que que Jesus falou que vai fazer como com ela aqui? vai colocar uma? no tempo da graça? vai colocar uma doença e aí diz que vai enviar uma grande tribulação aos que cometeram adultério com ela se não se arrependerem de novo arrependimento e agora vai ficar mais divertido no 23 porque está no tempo da graça e Jesus vai dizer o que? eu vou matar os discípulos dela mas Deus não é bom gente? temos pensei que alguém ia tirar o microfone da minha mão está tudo bem vai dar tudo certo Jesus vai matar o pessoal aí mas tu sabe qual que é o centro da mensagem aqui de Jesus não é a doença nem a morte mas é o arrependimento assim como Joel se levanta no meio da crise crise falta seca gafanhoto comendo tudo o pessoal já estava como? passando fome e aí Joel disse toque a trombeta em Sião chame o povo para arrependimento nós vamos ter que lutar contra uma falsa doutrina nesses dias a nossa principal luta não é contra as potestades invisíveis nesse caso é lógico que o que está por trás desses falsos profetas é o espírito do anticristo é lógico que o que está por trás da influência que gera o falso evangelho é satanás mas a nossa função profética primária nesses dias não é ficar brigando apenas com os potestades e os principados mas lutar contra o falso evangelho e como que se luta contra o falso evangelho? como que se luta contra a doutrina de Jezabel não é apontando o erro não apontando cada falso irmão no Brasil até porque a gente nem tem um monte de gente aí que a gente nem está ligado ainda a maneira mais segura de lutar é trabalhar lutar pela verdade amém? porque se a gente entrar numa de querer apontar tudo que é falso a gente pode errar porque Jesus disse que o joio e o trigo eles vão crescer juntos até o dia do Senhor então a nossa prioridade não é arrancar o joio da terra mas nossa prioridade é lutar pela verdade nós não podemos mais tolerar um falso evangelho que tolera a imoralidade e a idolatria e para isso eu quero comunicar uma boa nova para você eu quero citar uma passagem uma profecia que nos traz esperança com isso porque sim a doutrina de Jezabel ela está na igreja desde Apocalipse e essa doutrina de Jezabel ela está sendo desenvolvida na igreja e ela continua operando na igreja nos dias de hoje a doutrina de Jezabel a doutrina de Balaão ou seja o ensino dos falsos profetas um falso evangelho que legaliza o pecado e produz idolatria controle e manipulação mas existe uma esperança e essa esperança está na última profecia do chamado Antigo Testamento Malaquias 4 5 o profeta diz o seguinte eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor quem foi a voz profética que confrontou a doutrina de Jezabel lá em Reis Elias assim como o espírito do anticristo continua operando no mundo hoje assim como a igreja dentro da igreja existem vários lobos revestidos de ovelha produzindo um falso evangelho o profeta está dizendo que antes do grande e terrível dia do Senhor Elias vai aparecer mais uma vez e gente só para ficar claro não está dizendo que Elias vai reencarnar aleluia vai dando glória aí gente não que tem gente que usa esse texto aqui para falar sobre reencarnação ele não está falando que Elias vai reencarnar o ponto dessa profecia aqui é essa expressão dia do Senhor grande e terrível dia do Senhor se você não está ligado em toda a escritura dia do Senhor é uma expressão que é usada para falar sobre o estabelecimento do reino do Messias então você vai ver isso em Joel Ezequiel Isaías ou seja várias profetas você vai ver Pedro falando sobre isso Paulo falando sobre isso então o dia do Senhor e também alguns lugares está dia do Senhor o dia da vingança do nosso Deus o dia da ira o dia de Deus sempre tem o tal do dia aí e Isaías fala direto naquele dia vai acontecer aquilo naquele dia vai acontecer o dia do Senhor é o estabelecimento do reino do Messias sobre a terra ou seja o descendente de Davi vai sentar no trono em Sião o trono de Davi e a partir de Jerusalém ele vai governar as nações da terra isso é o dia do Senhor e aí essa profecia era conhecida pelos judeus e cantada pelos judeus e anunciada pelos judeus porque as esperanças deles era o seguinte nós queremos o dia do Senhor nós queremos que o Messias venha e coloque todas as coisas em ordem restaure Israel e governa o mundo só que Malaquias diz que antes de vir o Messias e trazer o reino sobre o mundo tinha que vir alguém tinha que vir quem? Elias então havia uma expectativa quando que Elias vai aparecer? quando que Elias vai aparecer? e aí o que acontece? em Lucas capítulo 1 no versículo 17 lembra do mensageiro Gabriel? Gabriel aparece para Zacarias e anuncia o nascimento de João Batista e olha o que Gabriel fala sobre João Lucas 1 17 e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado aí você imagina o coração de Zacarias pô a profecia está dizendo que para o Messias vir quem tem que vir primeiro? Elias e Elias viria para restaurar o povo de Deus por meio da palavra profética e aí Gabriel fala assim o filho que vai nascer aí teu filho João ele vai preparar o caminho do Senhor ele é o cumprimento de Isaías 40 e ele vai preparar o caminho do Senhor no espírito e no poder de Elias ou seja o mesmo espírito profético que estava sobre Elias a mesma função profética que estava sobre Elias para combater o falso evangelho da época e chamar o povo para o arrependimento para Deus iria estar sobre João você imagina Zacarias falando assim bom está tudo certo meu filho vai se levantar com uma voz profética como Elias logo em seguida vem quem? o Messias gente estava tudo é porque às vezes a gente lê rápido e a gente acha que os discípulos tipo assim ah os discípulos eram burrão por que eles acharam que Jesus já ia sentar no trono gente porque fazia todo sentido João se levanta como um tipo do ministério profético de Elias ele começa a pregar arrependimento ele começa a preparar o caminho do senhor o que é preparar o caminho do senhor é discipular pessoas preparar pessoas habilitar pessoas para que essas pessoas estejam prontas para a vinda do rei aí João está dizendo vem alguém aí que é maior que eu vem alguém aí que eu não sou digno nem de tirar sandália ele vem para batizar com o espírito e com o fogo ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo lá de Gênesis 22 aí Jesus aparece ele fala assim esse aí esse é o Messias está todo mundo assim caraca espera aí vamos aqui João se levanta como a voz profética no espírito de Elias logo em seguida aparece Jesus só senta no trono aí e partiu para o reino milenar só que aí Jesus fala assim então mas eu no caso eu vou morrer eu vou para o pai aí tu pô Jesus calma pô não dá não pode ir para o pai como é que vai para o pai senta no trono aí faz logo o teu trabalho Jesus não, não, não calma vocês não estão entendendo ainda eu tenho todas as nações para alcançar ainda e aí Jesus ele ele chama os amigos dele para ir no monte da transfiguração e adivinha quem estava lá em cima Jesus eles têm uma imagem do Cristo glorificado eles têm uma imagem do reino da glória do reino de Cristo o que isso significa? sei lá só sei que eles viram uma parada muito maneira e quem está conversando com Jesus lá no monte? Elias e Moisés pô mano aí a cabeça dos caras fica como? pô Elias tinha que vir você é o Messias tu está dizendo que vai para o Pai aí agora aparece Elias mas gente o que está acontecendo? aí quando os caras descem da monte da transfiguração eles têm que fazer uma pergunta para Jesus lógico que tem se não tivesse feito eu ia passar mal então no versículo Mateus 1710 olha o que eles perguntam Mateus 1710 mas os discípulos o interrogaram lógico que interrogaram por que dizem pois os escribas se necessário que Elias venha primeiro pausa da onde que os escribas tiraram essa ideia? de Malaquias lembra que ele disse lá? por que que eles dizem que Elias venha primeiro? versículo 11 Mateus 1711 então Jesus respondeu de fato Elias virá e restaurará todas as coisas oh Jesus me ajuda Elias virá e restaurará todas as coisas eu porém vos declaro que Elias já veio pô Jesus pô está doidão mano Jesus tinha umas dessas não tinha? ele fala assim ó vem a hora e já chegou pô Jesus que 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 tu está tomando? que vinha esse Jesus? vamos lá então versículo 12 eu porém vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes fizeram com ele tudo quanto quiseram assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles então ele deixa claro que ele vai morrer assim como João morreu e aí no versículo 13 diz então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista agora agora vem a finalização do nosso estudo aqui calma o fato de eu ter falado que vai finalizar não significa nada então é o fim mas ainda não não mas a ideia é a gente ter perguntas e trocar ideia sobre isso e o doido aqui é que de fato você vai ver na Bíblia três promessas da manifestação do ministério profético de Elias o ministério profético que combate Jezabel o ministério profético que restaura o altar do Senhor aleluia o ministério profético que silencia a voz dos profetas de Baal o ministério profético que levanta suas mãos aos céus e provoca por meio da intercessão uma chuva que vem de Deus então você vai ver Elias sendo essa figura de confronto mas de restauração de luta ele lutava nas regiões celestiais mas ele também convidava o povo ao arrependimento e você vai ver um Elias que é totalmente humano totalmente humano que sente medo que quer desistir tem uma hora que ele não aguenta mais está pressionado e Deus manda comida para ele Deus sustenta ele no momento da dificuldade foge para a caverna e Deus manda sair de novo uma pessoa normal tipo nós assim uma pessoa cheia do poder de Deus mas com várias falhas vários problemas várias dificuldades a Bíblia não esconde a humanidade de Elias a Bíblia não esconde que Elias estava com medo a Bíblia não esconde o momento que Elias está esgotado e nem que ele está depressivo a pessoa mas crente não fica depressivo pô tu lê a história de Elias então o problema não é a depressão o problema não é o burnout mas a questão é que esse não é o fim porque quando Elias pediu para encerrar a vida porque na verdade ele pediu para parar de sofrer Deus manda sustento dos céus para ele e manda um mensageiro porque ele Deus manda um mensageiro para sustentar outro mensageiro e quando ele vai para a caverna a voz do senhor vai atrás dele e fala Elias ainda tem sete mil Elias volta e unge Eliseu cuida de um filho então você vai ver a primeira manifestação de Elias você vai ver a segunda manifestação de Elias João Batista se levantando no meio de um sacerdócio corrompido ele era ele era filho do sacerdote com 13 anos ele era para começar o treinamento dele lá e ele vai para o deserto se encontrar com a voz do senhor um lugar onde não tinha visibilidade nem status um lugar longe dos holofotes ele abriu mão das vestes sacerdotais para para se vestir de roupa de saco ele abriu mão da porção que ele tinha para comer do sacerdócio para comer gafanhoto e ele foi atrás da voz e até um dia a bíblia diz que a palavra do senhor veio a João no deserto um lugar improvável um lugar sem visibilidade nenhuma um lugar de onde ninguém esperava nada e João Batista se levanta como uma voz profética dizendo arrependam-se se convertam ao senhor porque o messias está vindo o reino está próximo e aí está todo mundo pensando pô Jesus chegou só sentar no trono aí Jesus está falando então eu vou morrer eu vou sofrer assim como João foi martirizado eu tomei você eu vou voltar para o pai mas eu não vou ficar lá para sempre porque eu vou voltar para sentar no trono de Davi e governar as nações mas ele diz algo aqui que é brabo porque Elias já veio e eles sabiam que ele estava falando de João mas Elias virá então existe uma terceira manifestação de Elias para acontecer antes que venha o grande terrível dia do senhor só que agora meus amigos agora não vai ser uma voz profética que Deus vai levantar em Jerusalém agora Deus vai levantar um Elias coletivo e global porque existe uma profecia gêmea de Malaquias 4 que é Joel 2 28 porque as duas estão falando o seguinte antes que venha o grande terrível dia do senhor e o que que Joel vai dizer que no mesmo tempo que Elias vai se levantar antes para restaurar todas as coisas por meio da palavra profética conversão dos pais aos filhos filhos aos pais conversão dos rebeldes à justiça nesse mesmo tempo Joel diz que o espírito será derramado sobre todas as nações não apenas sobre os judeus o espírito vai ser derramado sobre todas as nações da terra o espírito profético o mesmo espírito profético estava sobre Elias estava sobre João Batista o mesmo espírito profético que caiu sobre os 120 no cenáculo antes de Jesus voltar vai ser derramado sobre todas as nações mas não apenas sobre todas as nações Joel diz também que vai ser derramado sobre todas as idades os jovens terão visões e as crianças profetizarão sonhos visões e profecia três manifestações da voz profética do ministério profético vai cair um derramamento do espírito sobre famílias é um avivamento familiar e ele continua dizendo até sobre os escravos até sobre as classes mais baixas da sociedade eu vou derramar o meu espírito naqueles dias antes de Jesus voltar meus amigos o espírito da profecia vai cair sobre todas as nações sobre todas as idades e sobre todas as classes sociais sobre teólogos sobre professores sobre motorista de Uber sobre empresários sobre sei lá acabou minhas ideias dona de casa sobre qualquer profissão você está comigo? o espírito da profecia vai cair sobre os teólogos mais renomados que sabem grego e hebraico e vai cair sobre o teu filho de 10 anos de idade que não sabe nem o que é grego e hebraico mas o espírito profético vai encher a boca dos pequeninos está escrito vai acontecer antes do grande e terrível dia do senhor vai cair sobre aquela senhora mais humilde da igreja que não sabe nem ler e escrever o espírito vai cair sobre ela e quando ela se levantar e começar a interceder os céus vão se mover e Joel diz o seguinte que o espírito da profecia vai cair e vai erguer um testemunho profético de todas as nações então haverão sinais e maravilhas nos céus e na terra Deus vai corresponder a voz profética Deus vai corresponder ao testemunho do evangelho com sinais poderosos e aí ele diz que naqueles dias aonde o nome do senhor for invocado ali haverá salvação o senhor está para levantar o testemunho do evangelho de Deus como nunca antes nas nações e o Brasil não está fora disso existe uma chuva para cair no Brasil nesses dias assim como Elias provocou por meio da intercessão uma chuva de Deus Deus está para enviar o seu espírito sobre o Brasil como chuva e erguer o testemunho profético em todas as regiões dessa terra e Deus vai confirmar a mensagem do evangelho com sinais e maravilhas e nós vamos ver a maior onda de salvação da história da humanidade isso tudo vai acontecer antes que venha o grande e terrível dia do senhor o senhor está levantando uma companhia profética global multirracial multigeracional e de todas as classes sociais Deus está levantando um Elias coletivo agora mesmo uma companhia de amigos e amigas de Jesus homens e mulheres do deserto que não querem os lugares de status o lugar de visibilidade não estão buscando glória para si homens e mulheres que não querem construir estruturas para que o seu nome se torne celebre como Nimrod homens e mulheres que vão confrontar o espírito de Nimrod nesses dias que querem construir uma arca para Deus e não uma torre para que o seu nome se torne celebre celebre tem alguém aí? homens e mulheres como João que foi até o deserto atrás da voz e ficou lá até que a palavra veio sobre ele homens e mulheres do secreto como Mateus 6 que são recompensados no secreto Deus está levantando no Brasil e nas nações uma companhia profética num nível de graça e poder nunca visto antes na humanidade o espírito começou a ser derramado em Atos 2 mas ele nunca parou mas antes do grande e terrível dia do Senhor nós vamos ver o nível do poder do espírito numa escala global numa medida que nunca foi vista antes na história e isso tem a ver com você a minha oração nesses dias é que o espírito caia sobre o Brasil arrancando o véu dos corações iluminando os olhos dos corações que o espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós nesses dias destruindo toda a fortaleza e todo o sofisma toda a estrutura de pensamento que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo que o Senhor nos empodere para erguer a bandeira da verdade nesses dias nós não queremos apenas correr atrás do falso nós queremos pregar a verdade que o Senhor possa encher a nossa boca com a unção profética nesses dias encher a nossa boca com as palavras que procedem do seu coração que o Senhor possa encher o Brasil de homens e mulheres proféticos que vão conhecer os seus pensamentos e os desígnios do seu coração o Senhor está procurando amigos no Brasil nesses dias homens e mulheres de confiança onde Ele pode compartilhar os seus segredos assim como Ele fez com Abraão naquele dia que Ele destruiu Sodoma eu não posso deixar de falar para Abraão meu amigo aquilo que eu vou fazer a minha oração é que o Senhor nos conduza para esse lugar não apenas que se levantem vozes proféticas mas que se levante uma companhia no Brasil que se levantem comunidades proféticas igrejas proféticas companhias de homens e mulheres que amam a Jesus Espírito de Jesus nós pedimos agora que você cele essas palavras em nossos corações Espírito vem sobre cada pessoa que está ouvindo a minha voz agora e destrói toda a fortaleza toda a estrutura de pensamento que se levanta contra o Evangelho de Jesus Cristo e o conhecimento de Deus Senhor eu falo agora a toda pessoa que foi ferida por falsos líderes falsos profetas e falsos irmãos que essas pessoas que estão escutando a minha voz agora sejam livres agora de toda maldição de toda palavra de ódio que feriu a sua vida recebe agora a liberação agora do Espírito Santo Espírito de Jesus vem sobre pessoas eu falo a você agora que está desigrejado você abandonou a comunhão porque você se decepcionou com a igreja existe uma voz que está chamando você de volta volta para a comunhão do corpo volta para a comunhão da igreja existe uma verdadeira igreja no Brasil as suas experiências não definem se existe igreja ou não a palavra define existe uma igreja apostólica e profética se levantando no Brasil nesses dias existe um remanescente de Deus ainda existem milhares que não se dobraram a baal existem milhares que não foram seduzidos por Jezabel eu falo a toda pessoa que está ouvindo minha voz agora que está adormecida o espírito de letargia e mornidão que o fogo de Deus seja aceso no seu coração agora te tirando desse lugar de espectador que seja livre da letargia desses dias Senhor salva-nos da frieza dos últimos dias salva-nos da cegueira salva-nos do engano salva-nos Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus procura alguém para ter comunhão procure uma igreja procura alguém para confessar os seus pecados você tem alguém aqui que está preso na pornografia quando você está na pornografia você está tendo comunhão com a presença de Satanás se você está preso no homossexualismo na práticas homossexuais se você está preso no adultério na mentira em qualquer pecado que está aprisionando somente o seu coração eu quero te dizer procure alguém confesse seus pecados peça ajuda se arrependa e vem para Jesus tenha um fogo do Espírito te puxando para Jesus agora mesmo arrependam-se e crede no Evangelho porque o reino de Deus está próximo amém amém quantos fazem parte dessa companhia profética então levante as suas mãos e faça uma oração por você mesmo Espírito Santo me ajuda eu quero ser um testemunho de Jesus Cristo nesses dias amém amém